Este Gol com placas de Chapecó, mas com o proprietário de Pato Branco e este Fiat Uno de Pato Branco foram localizados e recuperados pela polícia militar no sábado. O Gol estava sem os pneus e algumas peças do motor também haviam sido retiradas. Mas a proprietária providenciou novas rodas e pneus para poder levar o carro. O Fiat Uno também foi retirado pelos proprietários. A comunidade ajudou na recuperação. Foi uma ação da RPA, Rádio Patrulha da Primeira Companhia do Terceiro BPM. Na manhã deste sábado, por volta das 8 horas da manhã, a gente recebeu uma denúncia que havia um veículo Uno de cor branca abandonado na rua Itá, no bairro Santo Antônio. A equipe foi até o local e constatou que o veículo era oriundo de furto. Foi furtado nesta madrugada na área central de Pato Branco. Ele foi entregue à delegacia de Pato Branco. Posteriormente, já em patrulhamento no interior de Pato Branco, próximo às margens do BR-280, foi localizado em um local que é bem conhecido das equipes por o pessoal deixar veículos oriundo de furto. Foi localizado um VW Gol de cor vermelha, também oriundo de furto. Foi furtado na noite de quinta-feira da semana passada. Também foi entregue à delegacia de Pato Branco para as demais providências. Mas é importante que a polícia está dando uma resposta, recuperando o que foi furtado. Positivo. O veículo Uno foi junto com a ajuda da sociedade, mediante a denúncia no serviço 190, também diante a ação policial. Em patrulhamento, a gente anda bem atento aí e acabamos também localizando esse Gol. Portanto Branco. E aí E aí E aí E aí Tchau.